Bom dia Valência, praia de Valência Na verdade, do lado de Valência Arboraia de lado de Valência Gente, por causa da tempestade A gente devia ficar alguns dias em Valência A gente já faz... A minha carota... Tirando a calcinha do bumbum Tirando a calcinha do bumbum A gente devia ficar alguns dias E faz o quê? Duas semanas que a gente tá aqui Porque tinha que trabalhar Também, porque tem um Covid que voltou aqui Então a gente aproveitou pra ficar um pouco parado Pra ver as evoluções É, porque na Espanha tá fechando alguns lugares Mas a gente tá na melhor região da Espanha A segunda melhor região com o menor número de casos Então aqui, apesar de ter vários lugares com restrição Aqui é onde tem menos restrição na Espanha Então a gente tá bem, então a gente falou, vamos ficar um pouco por aqui Isso que é melhor ainda ir pro interior Então agora estamos indo pra Xeracu Não, Xereca Xeraco Isso, vamos ver como que tá Na verdade a gente queria ir pra Carpe Que é mais pro sul Mas como eu tinha uma live às três da tarde Para os meus alunos do curso Francisco Nativos Eu não vou conseguir chegar até Carpe E fazer a aula na hora que eu marquei Então vamos para o meio do caminho E vamos ver se tá legal Vamos ficar um pouco mais Se tá ruim Vamos ficar um pouco menos Vamos lá Passando por Valência pra ir embora Passando por Valência pra ir embora Agora pegue a segunda saída para a carreira do Valência Tchau Valência Tchau Valência Tchau Valência Você gostou Amelie? Você brincou com a Foca né? Né? Ela gostou de brincar com você dançando na sua frente? Música Estamos chegando Olha como tava dentro A gente estacionou aqui E a praia tá aqui A gente tá curioso de ver Amelie só queria praia Música É muito turístico Tem um pedaço de cidade lá Cidade começou aqui A gente tá no final da cidade aqui E as montanhas atrás Ó Tá chovendo Música Bom dia No café da manhã Do lado da prainha E o sol está de volta agora Música A gente via companhias Estes, os alemões E mais um que foi embora também Porque a gente acorda mais tarde que todo mundo Hoje é domingo Amelie achou cachorros Então tá feliz Quando tem cachorros Pra Amelie Tem felicidade Música Bonito aqui, não? O centro deserto de Xeraco Porque é baixa temporada Mais uma cidade fantasma Com muitas cidades do... Na Europa Do litoral É muito louco isso Não tem ninguém Não tem ninguém É todo fechado Tudo pra lugar Não tem ninguém Alguns locais Pronto Pronto Já estamos instalados A praia está no caminho Atrás Sempre melhor Esses lugares Que são mais baratos A gente encontra mais famílias Assim Pessoas vivendo no motorhome Sabe? Que estão passando o inverno No sul da Europa Então Amelie Ela acha já Criança de outras famílias Viajando Pra poder brincar E pra gente Isso é luxo E ainda a gente paga mais barato Que outros lugares Então Gente A Carol Está deixando secar a roupa Mas olha Olha Nossa motorhome Está decorada Inteira E não sou motorhome Mas olha só Olha só Tem uma loja aqui De roupa Todo mundo pode ver Todas as minhas camisetas Que eu tenho Elas estão todas aqui A gente precisa Comprar um varal maior E eu não quero pagar 3 anos Para secar roupa Com esse sol maravilhoso É verdade É de energia Hoje Um pouco de comida Brasileira Carol tem carne de pavão Eu não gostei muito Então tinha carne de não pavão Cafezinho Olha o que que tem aqui Carol Que que é isso Que vocês fizeram com a Amelie É um quadro de rotina Para ajudar A melhorar o comportamento dela No dia a dia Para ela querer fazer as coisas Do dia a dia Porque as vezes ela não quer fazer E faz escândalo E estressa E ela tem que saber A hora de fazer cada coisa Então se ela está relutante Para fazer Eu mostro o quadro de rotina Ou eu uso o quadro de rotina Para dizer Olha Daqui a pouco a gente vai comer E depois você pode brincar E a gente vai avisando ela Do que vai acontecer no dia Escovar os dentes Botar o pijama As coisas Que ela sempre faz escândalo Para não fazer É A gente não pode ter rotina Do tipo todo dia 10 horas da manhã Vamos fazer atividade Não é assim que funciona Porque a nossa vida Não é o mesmo a todo dia Não tem rotina Mas as coisas básicas Do dia a dia Isso acontece todo dia Brincar, a lente O lanche O banho O jantar Dormir Acordar Brincar É Isso tudo é importante O lugar do wi-fi Um lugar para criança Amelie já fez amizades Aqui tem uma família Com duas crianças Da idade da Amelie Da Suécia Tem as montanhas Lá no fundo Enfim Achei gostoso Daquele lugar Tem banheiros Para tomar banho Tem um lugar de churrasco E tem um lugar Para fazer a louça Também E lavar a roupa Estamos aqui Vamos levar a louça Agora estou com sono A cesta espanhola Está perfeita para mim A Amelie está vendo um desenho Ela queria ficar embaixo da coberta Então vamos dar um cocheirinho Depois eu vou levar a Amelie Para a praia Porque mamãe está trabalhando hoje Ela está lá no wi-fi trabalhando Porque amanhã Ela vai fazer o lançamento Do curso dela Faz uns sete, oito meses Que ela não lançou o curso Por causa do Covid E tudo isso Então agora ela está voltando Ao trabalho Olha o céu É bom, hein? Ué Olha só Que lindo Uau Olha aí Ajudando o papai A fazer um crepe A Amelie assistindo o vídeo do Olá Brasil Vendo ela No vento Ela acha engraçada Ela dá risada Das risadas dela Olha só A crepe da Amelie? A com o chocolate Com o chocolate? É do chocolate. Oh, olha! Essa crepe é para quem? Ela é para mim! Ela é para você, ela? Ah, sim! Tem mesmo chocolate! Ah! 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 Bota esse prato de novo, né? Está quente? E agora é o horário de dormir. Mamãe voltou a trabalhar no Wi-Fi e o papai vai contar uma história para Amelie dormir. Sempre é difícil Amelie dormir. Vamos dar a luz lá? É... Com a peça lá. Super sol! E comer aqui fora fica de camiseta e bermuda. Na Europa, em novembro, é muito luxo. É só porque a gente está aqui no sul da Europa. Se não, não existe já. Já na França, já faz um mês pelo menos que não dá para comer fora, com certeza. Estamos muito bem! Amelie comi arroz, brócoli e abóbora. Cê bom? Ué! Bom, estamos aqui. E a praia está aqui. Certo! Hoje eu passei a tarde na praia com Amelie. Só que eu esqueci a câmera dentro do motorhome. Mas também eu não gravo tudo da viagem. Eu gravo umas coisas. Às vezes tiro férias até da câmera. Porque sei lá. Estou sem vontade de gravar. Então eu gravo quando eu tenho vontade. Na verdade é assim. E a Amelie está aqui assistindo dinosauros. Desenhos animados de dinosauros. Porque ela só quer saber disso desde que a gente foi para aquele parque. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui sobre o parque de dinosauros que a Amelie adorou. É, mais um dia na praia. A Amelie brincando com os vizinhos suecos. A Amelie. A Amelie. A Amelie. A Amelie. Olha essas montanhas lá atrás. Muito legal. Olha que cachorrinha. Olha que cachorrinha. Nala, Nala. Nala. Olha como é que ele abiniquilha. Temos os alemães aqui, viajando nesse motorhome. E os vizinhos. Os suecos. Os ingleses. Os vizinhos. Os vizinhos aqui. O pôr do sol lindo. Não tem muita luz, mas estamos aqui ainda. São seis e meia só. O livro não está chegando. Está ficando escuro cedo agora. Olha o que a gente tem aqui. Duas crianças no meio do acampamento. Porque a tomada está lá. Então eles estão aqui no meio, assistindo. Está ficando escuro. Ele está ficando escuro. Estava ficando escuro. Mas é um alimento. Estava ficando escuro. Eu vou falar um alimento aqui. Que é o que eu estou fazendo. Obrigado.